E no comando, DJ Adeilton, o garoto show do ar, o garoto show do ar, o garoto show na sequencial. E no comando, DJ Adeilton, o garoto show do ar, o garoto show do ar, o garoto show do ar, o garoto show do ar. DJ Adeilton, o garoto show do ar, 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 o gar E no comando, DJ Adeilton Pedra O garoto show do abraço DJ Adeilton Pedra O garoto show na sequência E no comando, DJ Adeilton Pedra DJ Adeilton Pedra O garoto show na sequência E no comando, DJ Adeilton Pedra O garoto show E no comando, DJ Adeilton Pedra O garoto show na sequência O garoto show na sequência Yeah, me say me want you Yeah, me say me want you Every night and every day Me want you No comando, DJ Adeilton Pedra Yeah, me say me want you Yeah, me say me want you Every night and every day Every night and every day Me want you Yeah, me say me want you Yeah, me say me want you Every night and every day They want you And I can see it in your eyes 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 I know that I feel your vibe Every day and every day Every day, me want you Yeah, me say me want you Yeah, me say me want you Every night and every day No comando, DJ Adeilton Pedra Adeilton Pedra Girl, you know, you know Girl, you know, you know Girl, you know, you know I want you Yes, me want you Yeah, me want you Anything you have to do Me say me want you Yeah, me want you Essa é a sequência inovadora Comando, DJ Adeilton Pedra Yeah, me say me want you Every night and every day Me want you Yeah, me say me want you Yeah, me say me want you Every night and every day Me want you DJ Magno Woods Tocando as melhores pedras do planeta No Camando DJ Magno Woods Troca a massacra do DJ Magno Woods E sua sequência massacradora You did me wrong And now you want to get back in my life It's raining cats and dogs Oh yeah And some people still must stop Magno Woods O garoto fera da sequência Pi's porridge hot Pi's porridge cold Pi's porridge in the pot Come on save your soul You want to give me your bonnet Pedras do planeta You want to take away all my fun You give me six for nine You want me to do your dream DJ Magno Woods DJ Magno Woods E sua sequência massacradora DJ Magno Woods Tocando as melhores pedras do planeta Do planeta Pi's porridge cold Pi's porridge in the pot Come on save your soul No Camando DJ Magno Woods Magno Woods O garoto fera da sequência No Camando DJ Magno Woods Toca Massacradora DJ Magno Woods DJ Magno Woods E sua sequência massacradora You did me wrong And now you want to get back in my life It's raining cats and dogs Oh yeah And some people still lost Tocando as melhores pedras do planeta Do planeta Pi's porridge hot Pi's porridge cold Pi's porridge in the pot Come on save your soul Look a mother DJ Magno Woods You want to give me your bonnet You want to take away all my fun DJ Magno Woods Só tem as melhores pedras do planeta Nobody wants to go to hell No Camando DJ Magno Woods Magno Woods O garoto fera da sequência Pi's porridge cold Pi's porridge in the pot Come on save your soul Pi's porridge hot Pi's porridge cold Pi's porridge in the pot Comando DJ Paolo Woods E sua sequência apaixonante de Águas Lindas E seu DJ Paolo Woods Paolo Woods Sequência apaixonante No comando DJ Paolo Woods O DJ da sequência mais apaixonante de Águas Lindas O DJ da sequência mais romântica de Águas Lindas Oh boy Come and dance with me Mr. DJ Paolo Woods Paulo Woods Com sua sequência romântica de Águas Lindas Com sua sequência mais romântica de Águas Lindas Come and dance with me Come and dance with me Come and dance with me Comando DJ Paolo Woods E sua sequência apaixonante de Águas Lindas Eu sou DJ Paolo Woods Paolo Woods Sequência apaixonante No comando DJ Paolo Woods O DJ da sequência mais apaixonante de Águas Lindas Com sua sequência mais apaixonante de Águas Lindas O DJ da sequência mais apaixonante de Águas Lindas GanouIR Quando a água bunda Seu吸ate Na sentinha mais romântica de Águas Quanto é commence à algum tempo Quando a tua quem refame O DJ do DJ sao E sua cavleading de águas lindas. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Ricardo. É show! Essa é a sequência do DJ Ricardo. DJ Ricardo. É show! Você está totalmente ligado na sequência do DJ Ricardo. É show! Essa é a sequência do DJ Ricardo. É show! Essa é a sequência do DJ Ricardo. É show! É show! É show! É show! Você está totalmente ligado na sequência do Ney do Reggae! É show! É show! É show! É show! É show!